Eu acho que essa música fala de amadurecimento, liberdade com consciência, né? É uma juventude que tem liberdade, tem consciência e fé. Salve, salve, amaldinho! Muito bem-vindo! Vem, planetão! Lá das altitudes não me alcançam Quero que te tranca, nada vem à toa Mas sem tempestade não ensino a navegar Liberdade, consciência, juventude Eu quero ouvir da galera aí! Vai na palma da mão! Vai! Liberdade, consciência, juventude Já raiou o sol, já tem som E eu sem sombra de dúvida Já sei que a gente vai vibrar Na conexão com sentido e direção Porque depois de tanta curva agora eu sei onde pisar E a cada decepção aumenta a percepção Que a fé não pode falhar Muita determinação na missão e tal Pega essa visão, irmão BAM BABILON VAIA! Falta porque eu não sabia Se essa voz é contra as leis É que as leis são contra a paz, mas ninguém vai nos calar Alucinadamente, consciente Do poder da minha mente De poder ser diferente Não me deixe escrevizar Ah, já voltei pelo londão Pensa ter que ele é pequeno Cada sonho é sagrado e infinito E tem um antigo, eu fui pra todo tipo de quem é Dependendo de quem é ungido A perna que me quer sentido Liberdade, consciência, juventude Liberdade, consciência, juventude Liberdade, consciência, juventude Liberdade, consciência, juventude Pensamento voa Lá nas altitudes não vão me alcançar Liberdade, consciência, juventude Liberdade, consciência, juventude Liberdade, consciência, juventude encontros no palco foi no planeta também muitos anos que eu vim dar uma coisa exatamente a música era pescador e virou pensador obrigado por estar no nosso show hoje estamos juntas meu amigo galera muito obrigado liberdade consciência juventude e fé